É o seguinte pessoal, eu tô indo ali calibrar os pneus desse carro né, como eu falei em alguns vídeos passados Já tem um tempinho que eu não calibrei e tô colando ali no posto né, tem que calibrar os pneus tudo certinho Pra melhorar a vida útil dos pneus né, porque hoje em dia os pneus tá tudo caro, tudo hoje tá caro né Então pra melhorar a durabilidade do pneu, vou dar uma calibrada ali É um pouco longe, dá pra gente fazer um vlogzinho aí, dar umas calibrada Já já tô chegando no posto lá, pra gente calibrar Aqui tá tudo mexendo Vou encostar ali Os caras tão descarregando água Vamos embora lá E aí Música 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 de uma calibrada ali pessoal de início no carro eu botei 30 libras nos quatro pneus né só que aqui como a gente anda muito de estrada de chão calçamento aí eu perguntei meu pai meu pai trabalhou muitos anos de borracheiro né ele tinha uma borracharia aí ele falou perguntei pra ele como era que calibrar esse pneu aqui desse carro meu aí meu pai ó lua você bota 25 na frente e 27 na traseira pra ver se o carro pula menos e fica mais macio pra você rodar aqui na dentro da cidade e bem assim eu fiz lá eu tô andando no asfalto aqui mas por enquanto tá maciozinho só tem uns dois buracos aqui na cidade né no asfalto nunca vi um trechinho para ter tanto buraco que nem esse aqui velho o asfalto é foda o calçamento contar um buraco é né tão ruim igual o asfalto o asfalto do buraco fica aquelas valetona bruta né que se o cara passar com pneu passar muito berano capaz de cortar o pneu aqui precisa essa cratera que tem aqui e aí é meio complicado então meu pai falou bota 25 na frente e 27 na traseira você não vai pegar peso mesmo para rodar só você só o carro fica mais confortável para ficar para ficar para não ficar pulando né e por enquanto a beleza tá bom calibradinho aqui no pneu quer escutar tem um somzinho aqui mas não pode direitos autorais é um carro da vigilância ali da saúde bora lá tô ansiosão para chegar logo mais elevador para botar nesse carro aqui acho que essa semana chega e eu faço um vídeozinho mostrando como é que instala instala não pelo menos o menino colocando né instalando aqui no carro aguardar vou mudar para cá aqui tem um balãozinho que tem que ter cuidado ó segunda marcha a gente não três na gente não tem três mãos para dirigir e filmar é assim que a gente tem que fazer né agora tô colando ali em casa vou curtir fazendo um carro já fiz foi calibrar os pneus e é isso a diferença velho cai aqui no calçamento mesmo assim tá trepidando um pouquinho ó na interna do carro o poder 25 na dianteira e 27 na traseira cai no calçamento aqui ainda tá trepidando ó mas melhor que tava né que tava trepidando só retada com os pneus duros cheio 30 libras num uns quatro pneus tava bem pesado e aí não Já chegamos. Essa água empossada é foda. O pneu estava pretinho. Manobrei. Pisei na porra da lama. Sujou o pneu. Mas esse peijão está arrumadinho. Esse aqui está o filé. Depois que eu botar as rodinhas 17. Mais para frente com fé em Deus. Esse aqui vai ficar show. Vai ficar show de bola. Vai ficar topzera. Enchei esse balde aqui. Para me limpar aquele painel ali. Eu passei um produto ali que manchou todo. Não ficou legal. Espera aqui. Para me tirar. O produto ali. Também está manchado. Eu vou mostrar para vocês nesse site. Olha esse painel como está. Tudo manchado. Vocês estão percebendo aqui. Manchado. Vou olhar a franela aqui. Para ver se tira mais. Ameniza mais isso aqui. Porque. Esse produtinho aqui. Acho que não foi nem o produto que eu passei. Que ficou manchado. Acho que foi a espuma. Que estava suja. E acabou manchando. As paradinhas aqui. Isso aqui era prata pessoal. Arranquei e pintei de preto fosco. Mas que já está precisando pintar de novo. Já tem uns detalhezinhos. Já descolando. Vou ter que pintar de novo aqui. É o bichão aqui. Manchou tudo aqui. Tira um pouquinho aqui do painel. De meu lado. Acho que foi isso mesmo. Acho que foi a espuma que eu passei que estava sujo. Que manchou todo o painel do carro. Deu uma melhorada aqui. Melhorou. Melhorou bastante aqui. O painel dele. Pronto. Já deu outra diferença aqui na máquina. Pronto. Agora sim estou satisfeito. Pronto. Tchau.